Fala e aí galera do canal, eu sou o YouTube na área trazendo aqui mais um vídeo para você galera e no vídeo de hoje pessoal vou estar mostrando aqui para vocês como é que vocês fazem para estar escondendo aí o root aí do seu celular e de certos aplicativos aí que precisam de root para funcionar como no caso aqui é aplicativo de bancos e etc aqui vou mostrar aqui por exemplo esse aqui do caixa tem ó ó eu entro no caixa tem aparece aqui não é permitido acesso ao aplicativo tem o aplicativo caixa tem com sistema modificado ou seja por causa que o meu celular tá com o root daí o caixa tem e outros aplicativos aí vai dar que não vai poder acessar por causa do root o testinou aqui também e vários outros aplicativos aí de banco que não dá de acessar tendo o root eu vou mostrar aqui para vocês como eu tô com o root realmente aqui ó ó como vocês estão vendo aqui realmente opa realmente tô com o root aqui então para resolver isso primeiramente nós vamos ter que ter o magisk aí ó se vocês fazem o root aí vão tá com o magisk né aí aí tá nós vamos procurar aqui aqui por módulo aqui embaixo aqui ó né vocês vão ter que tá nessa tela aqui escrito módulo posso que você tenha com o magisk antigo né ou sei lá mas basta você procurar essa tela aqui você cair em módulo você já tá na tela certa aí dependendo do magisk se for o antigo parece que a lupa vai aparecer aqui e esse aqui que é recente a lupa aparece aqui então nós vamos pesquisar por id 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 daí daí você baixa esse aqui ó mas diz que id clique bem aqui em baixar só esperar baixar e instalar que ele já vai baixa e espera que ele vai instalar sozinho assim ó como eu já baixei aqui não preciso baixar de novo agora vem aqui nas configuração a configuração aqui no magisk antigo as configuração fica aqui né eu tô com uma risca que oito oito.0 aqui galera é mas você vê cada magisk aí diferente todos têm essas configuração aí que eu tô mostrando no vídeo daí nós vamos ativar sua opção aqui o magisk id tá vendo aqui que tá desativado aqui ó nós ativa ela pronto agora eu volto aqui e venho bem aqui ó agora aqui nessa tela aqui deixa eu ver daí vocês procuram no se vocês tiverem com o magisk antigo procura essa tela aqui que tá escrito super usuário no magisk antigo parece que essa tela fica lá na configuração e esse daqui como é o magisk mais mais novo um pouco fica aqui embaixo daí eu tô em super usuário agora vou clicar bem aqui ó aqui ó aqui nessa seta aqui tá vendo aqui essa seta clico lá deixa carregar aqui os aplicativos eu carregar aqui eu tenho muitos aplicativos enquanto isso se inscreve aí no canal deixa o like ativa o sininho galera olha aí como vocês estão vendo aqui ó daí só ativei lá já tá ativado aqui aqui agora o caixa tem se tiver desmarcado vocês marca que o aplicativo que vocês querem para esconder o root aqui você deixa com essa caixinha aqui marcado e outra coisa também interessante você apertar bem aqui em cima do aplicativo que você quer em cima do do nome quer dizer do aplicativo que vai aparecer você mais uma configuração aqui embaixo para ativar vocês ativa também como por exemplo vamos por só um exemplo esse jogo aqui esse jogo aqui tem a caixa para marcar e tem esse botãozinho aqui para marcar também só que o botão só vai aparecer se você apertar em cima do nome do aplicativo daí o meu aqui eu ativei lá as configurações ficou marcadas daí não precisa de ativar de novo porque aqui já tava marcado agora tá agora eu vim aqui no caixa tem e aí como vocês estão vendo não tá mais aparecendo aquela aquela opção lá de não conseguir acessar por causa do de ter sistema modificado e se eu desativar lá do mesmo jeito opa até sair de lá se eu desativar do mesmo jeito já vai voltar ou seja para esconder só para esconder o root de certos aplicativos aí que vocês não estão conseguindo acessar agora opa nem deu nem deu mas deixa eu ver aqui mas é isso aí ah não porque eu tinha que fechar o aplicativo até aí como vocês estão vendo eu desativei agora sumiu agora mostra que o caixa tem vai perceber que tá com root e marcando lá o caixa tem vai pensar que não tem root que é tipo essa opção aqui para esconder o mais risco de certos aplicativos e esse é o vídeo de hoje tomo junto deixe o like compartilhe o vídeo com seus amigos valeu por assistir até aqui e até a próxima e aí e aí